Amigos e amantes da poesia popular nordestina, estamos aqui na TV Câmara Mossoró, onde estamos dando início ao programa Cantoria Nordestina. Pois é, aqui estamos para mais um programa que difunde a poesia popular nordestina. E o nosso convidado é Antônio Domingos, quem convidamos, na verdade, para dar início ao programa e para nos acompanhar, para ser nosso parceiro durante todo o programa. Antônio, tudo bem? Como é que está a cidade do Açú, você está praticamente morando na região, né? É, eu moro em Açú e Mossoró, né? O corpo em Mossoró e o coração em Açú. Eita, está certo, já disse tudo. Está boa, a cidade está boa, cué. Graças a Deus, vamos aguentar arrepentos. Essa festa é bonita também, tá? Nosso festival tem sido um evento bem completo, Que o pai levou o seu filho, o avô levou o neto E festival de poeta é sucesso no projeto Essa festa é um projeto que de longe eu também louvo Onde se falou de gado e de pinto que quebra o ovo E vinte duplas de poeta cantando o que é bom pra o ovo Em estilo e velho ou novo e na nossa categoria Tudo ali foi realizado com bastante maestria O poeta teve aplauso e o público teve alegria A festa foi harmonia e um trabalho bem perfeito Cada cantador lutando pra tudo sair direito E quem não foi classificado também saiu satisfeito Eu agradeço ao prefeito pelo contrato da gente E trouxemos em Mossoró um elenco excelente Com voz e com a viola com o talento Essa festa do repente deu pra ouvinte harmonia Onde o povo se sentou pra ouvir com alegria Demonstrando que essa terra é terra de poesia Você com categoria cantou bem e fez sentido As violas afinadas Raimundo foi aplaudido E um festival como o nosso pode haver Mas eu duvido Mais de um poeta aplaudido por toda a população Lisboa foi o primeiro Comete-me o seu irmão E eu agradeço a natureza por minha apresentação E ponto foi a tração Que mandou que o verso vá João Lourenço cantou bem E que antes foi o João Preá E eu cantei com João Lídio Um filho do Gravatar Poeta do Ceará Veio aqui pra cantar quente Do Pernambuco também E do Rio Grande da gente Que Deus queira que o próximo ano Tenha festa novamente Olímpio foi consciente Cumpriu bem o seu papel E Edivaldo do Zuzu O outro exímio menestrel Que deram show do repente E sabe escrever cordel João Lourenço foi cruel E porque cantou de primeira Teve a dupla de Elânio Junto a Felipe Pereira E porto brigou no ringue Pra defender a bandeira Edmilson de primeira Compôs uma dupla boa E desenvolveram bem E desenvolveram bem Sem ter a estrofe Juntamente a Damião E ponto foi atração E eu posso afirmar aqui Edmilson Ferreira Que é filho do Piauí Foi o maior festival Que até hoje mesmo eu vi Lá naquela praça eu vi O homem velho e o novo Todo mundo trabalhando Sem precisar de concorro E o ouvinte pedindo Pra voltar tudo de novo Próximo ano tem de novo Que ninguém rompe a tricheira E a dupla de Damião Feita com Miro Pereira Poetas experientes Que jamais cantam besteira O nosso Alano Pereira Foi bastante popular Felipe cantou bastante Sem ninguém me reclamar E você tava organizando Pra festa se abrilhantar E Ara teve por lá Muito pertinho da gente Organizou a equipe Que é bastante excelente E fez na segunda noite A filmagem do repente Mais de um poeta presente Pra brilhantar o show A festa de poesia Durante a noite brilhou Hiponates Vila Nova Foi quem nos apresentou Você Eu cantei Eu cantei Você cantou E mostrou bem Os seus produtos Os versos concatenados Que eles são resolutos E Ara acenda pra gente Que só faltam dois minutos Eu mostrei os meus produtos Com toda localidade Escutando os meus poesia Escutando os meus poesia Meus poemas de saudade Um poesia Uma festa igual àquela De cantar da vontade É isso aí Poeta Antônio Domingos Você que está em casa Nos acompanha Através do Canal 23.2 Da TCM Você acompanha o programa Cantoria Nordestina Com a doce de França e convidados Aqui na TV Câmara Mossoró Vamos a um breve intervalo E logo Voltaremos Olha o lixo Vidros O vidro faz parte da vida De todo mundo Garrafas Potes Frascos Copos São usados como embalagem segura Para diversos produtos É um material Infinitamente reciclável Porém hoje no Brasil Estima-se que menos de 50% Dos vidros são reciclados O vidro Ele tem baixo valor Quando ele está no mercado De reciclagem Ele aqui em Brasília Por exemplo Ele vale de 1 centavo A 5 centavos do quilo Então para você ter uma noção Para você ter uma tonelada São 5 mil long necks Que aí você no melhor dos mercados Você ganha 50 reais Você junta 5 mil long necks E ganha 50 reais Quem é que está com vontade De fazer isso Economicamente isso é viável Se não tiver Uma contrapartida Um interesse Uma entrada Da parte Que é de responsabilidade Das empresas Da indústria Da chamada logística reversa Vai ser muito difícil O vidro voltar sozinho Porque o valor dele É muito baixo Ele não paga a mão de obra De um dia De uma pessoa Que vá separar Como contribuir com a reciclagem do vidro Reutilizando garrafas e potes Para guardar bebidas e alimentos em casa Se decidir descartar Dê uma lavadinha De preferência Com água de reuso Para a coleta seletiva Separe os vidros por cor Se a garrafa ou potes Estiverem quebrados Coloque os cacos Numa garrafa PET Feche bem E identifique o resíduo Nunca jogue vidros Na natureza Nem no lixo comum Principalmente Se estiverem quebrados O ideal é ter Uma unidade gestora Que está prevista Na conta setorial Que essa unidade gestora Consiga Ser apoiada Pelos fabricantes Pelos comerciantes Por todo mundo Que coloque o produto No mercado E que dê condições Para nós Como consumidores Ter um local Adequado Para colocar o vidro E ele voltar Para o ciclo produtivo E aí a gente Ganha a questão Usa menos energia Usa menos água Extrai menos areia E gera renda Porque quando você tem O caminho de volta Você vai ter outras pessoas Que não tinham esse trabalho Tendo trabalho A Câmara dos Deputados Tem vários projetos Em tramitação Que tratam Da logística reversa De vidros A Política Nacional De Resíduos Sólidos Aprovada em 2010 Diz que fabricantes Importadores Distribuidores E comerciantes São obrigados A garantir O retorno Dos produtos A origem Após o uso Pelo consumidor Se não houver Coleta seletiva Na sua região Procure pontos De entrega voluntária Nos supermercados E lojas Mas atenção Nem todos os tipos De vidro Podem ser reaproveitados É o caso Das porcelanas Cristais Vidros planos Temperados Laminados E espelhos Eles são fabricados Com técnicas específicas E misturam substâncias Que dificultam Ou impedem A reciclagem Vidros Como os de lâmpadas Fluorescentes Ou de telas De computador Tem outro tipo De descarte Pois contém substâncias Que podem ser perigosas Reduza Reutilize Recicle Recupere Pois é Vamos a mais um bloco Cantando A Tiquinho do Sumaré Atendendo Aliás A Tiquinho do Sumaré Com mote Sertanejo Camponês Fica animado Camponês Que ele disse Camponês Fica animado Quando chove no sertão Obrigado Tiquinho Dá um abraço Aqui a Nestor Bandeira E através de Nestor Cumprimentar Todos os poetas Também Através de Genival Relojueiro Cumprimentar Todos os nossos Apologistas De forma especial O meu admirador Incentivador Doutor Fausto Guilherme Abraço O camponês Consciente Que entende Diver sem clima Quando chuva Vê faz a rima E diz Adeus Onipotente Agradeço O clima Quente A pancada Do trovão Água Correndo No chão E o campo Todo minado O camponês Fica animado Quando chove No sertão Camponês É gente Nossa E sabe Fazer E o trabalho Sustenta O peso Do maio Quando sai Lá Da palhoça Ele é feliz Com a roça E a água No grotilhão O arroz Mino E feijão E na fogueira Milho assado Camponês Fica animado Quando chove No sertão Se levanta Da palhoça Olha o campo E o preto Pra roça Ele sai bem cedo Seu transporte É a carroça Depois deixa A palhoça Que mora Com posição Pega um ferro E capuchão E dá início Ao seu roçado Camponês Fica animado Quando chove No sertão Sabe Trabalha ligeiro E nem Penão Se é preguiça Um homem Que faz justiça É um grande Companheiro Ele é roceiro E vaqueiro Lá na sua Região Monta o cavalo A lasão E traz a comida Pra o gado Sertanejo É animado Quando chove No sertão Camponês Nossos bons Agricultores Cada um É de primeira Quando vai Para uma Feira Vai ouvir Os cantadores Pede Mota Os trovadores Que cantam Com inspiração E agradece A proteção Que a natura Tem lhe dado Camponês Fica animado Quando chove No sertão Um dos homens Resolutos É o nosso Camponês Que trabalha Toda vez E tem seu jeito De matutos Aí depois Que colhe Os frutos O milho Arroz Ou feijão Ele vende A produção E deixa O dinheiro Guardado Camponês Fica animado Quando chove No sertão Quando a mata Troca o terno A serra Fica bonita O bom Camponês Se agita Sentindo o vento Galeno E se o ano É bom de inverno Fica com mais posição Porra os joelhos Do chão E diz Ó Deus Muito obrigado Camponês Fica animado Quando chove No sertão É isso aí Poeta Vamos completar O nosso bloco Você cantando Uma canção De sua autoria Ou de autoria De um dos nossos Colegas Que são repentistas Mas também São exímios Cancioneiros Fica à vontade Poeta Eu vou cantar A canção Da minha autoria É Nós somos iguais Nós dois somos iguais Estou me sentindo No mundo de harmonia Eu vou cantar Com alegria A canção Que estou cantando Dizer também A canção Que eu gosto Que eu gosto dela Que a mulher Que eu amo Ela é igualzinha Comigo Pelo espelho Vejo a sua linda face E essa sua linda classe Deixo os homens Iludidos Ela não cansa De meu corpo Acarinhar Que até no jeito De olhar Nós dois somos Parecidos Nunca briguei De guerra Tenho até medo E ela fala Sem segredo Que padece Vendo crime Pelo Flamengo Sou tecedor Convencido E ela disse Em meu ouvido Que também Curte esse time É poetesa Gosta muito De cordel Tenho o coração Fiel E amo a Deus De Elohim Na lei católica É firme De coração E até na religião Meu bem É igual a mim No meu trabalho Põe os elogios Eu ganho Não sou com ninguém Estranho Ela é humilde Demais Aquário É meu ciclo Jesus compôs E ela é de treze Do dois E nossos ciclos São iguais De banhozinha Eu me acordo Ela desperta Faz a luta Toda certa Jamais lhe reclamarei E dos momentos De repouso Nós dois juntos Ela adivinha Os assuntos De alguns sonhos Que sonhei Agora eu Me sinto feliz Da vida Por ter na minha guarida Este alguém Que me ampara Me apaixonei Por tudo Que existe nela Ela é minha E eu sou dela E só a morte Nos separa Me apaixonei Ela é minha E eu sou dela E nossa vida E se revela E só a morte Nos separa Pois é, Antônio Uma bela canção E a canção Ela está No corpo da cantoria A canção A declamação E o repente Isso Para a cantoria Ser mais completa O repente Sinto sempre E percebo Que é O carro-chefe Do show Mas uma canção Bem cantada Amplia Adorna E faz com que O evento Cantoria Se torne mais Recheado Vamos a mais Um breve intervalo E logo mais Voltaremos Falando Nós já falamos Cantando um pouco Mas vamos falar Como aconteceu Vou dizer Como Lhes dizer Como vi O 21º Festival De Repentistas E tem uma matéria Muito bem feita Aqui Pela equipe Da TV Câmara Mossoró Voltaremos Daqui a pouco Já agradecemos A presença De Antônio Que deu show Com uma De suas belas Composições Também Olha o lixo Vidros O vidro faz parte da vida de todo mundo Garrafas Potes Frascos Copos São usados como embalagem segura para diversos produtos É um material infinitamente reciclável Porém hoje no Brasil Estima-se que menos de 50% dos vidros são reciclados O vidro ele tem baixo valor quando ele está no mercado de reciclagem Ele aqui em Brasília por exemplo ele vale de um centavo a cinco centavos do quilo Então para você ter uma noção para você ter uma tonelada são cinco mil longnecks Que aí você no melhor dos mercados você ganha cinquenta reais Você junta cinco mil longnecks e ganha cinquenta reais Mas quem é que está com vontade de fazer isso economicamente isso é viável? Se não tiver uma contrapartida, um interesse, uma entrada da parte que é de responsabilidade das empresas, da indústria, da chamada logística reversa Vai ser muito difícil o vidro voltar sozinho Porque o valor dele é muito baixo Ele não paga a mão de obra de um dia de uma pessoa que vá separar Como contribuir com a reciclagem do vidro? Reutilizando garrafas e potes para guardar bebidas e alimentos em casa Se decidir descartar, dê uma lavadinha De preferência com água de reuso Para a coleta seletiva, separe os vidros por cor Se a garrafa ou potes estiverem quebrados Coloque os cacos numa garrafa pet Feche bem e identifique o resíduo Nunca jogue vidros na natureza Nem no lixo comum Principalmente se estiverem quebrados O ideal é ter uma unidade gestora Que está prevista na conta setorial Que essa unidade gestora consiga ser apoiada pelos fabricantes Pelo comerciante, por todo mundo Que coloque o produto no mercado E que dê condições para nós, como consumidores Ter um local adequado para colocar o vidro E ele voltar para o ciclo produtivo E aí a gente ganha a questão Usa menos energia, usa menos água, extrai menos areia E gera renda, porque quando você tem o caminho de volta Você vai ter outras pessoas que não tinham esse trabalho tendo trabalho A Câmara dos Deputados tem vários projetos em tramitação Que tratam da logística reversa de vidros A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010 Diz que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes São obrigados a garantir o retorno dos produtos à origem Após o uso pelo consumidor Se não houver coleta seletiva na sua região Procure pontos de entrega voluntária nos supermercados e lojas Mas atenção, nem todos os tipos de vidro podem ser reaproveitados É o caso das porcelanas, cristais, vidros planos, temperados, laminados e espelhos Eles são fabricados com técnicas específicas E misturam substâncias que dificultam ou impedem a reciclagem Vidros como os de lâmpadas fluorescentes ou de telas de computador Têm outro tipo de descarte, pois contêm substâncias que podem ser perigosas Reduza, reutilize, recicle, recupere Pois é, estamos começando agora o último bloco do programa de hoje Terça-feira tem mais E esse nosso programa é sempre reprisado Então, de repente você está no canal 23, né? Se surpreende lá com o programa Cantoria Nordestina TV Câmara Mossoró No canal 23.2 da TCM E é isso Olha, nós estamos muito felizes Até na primeira cestilha No início do programa, na cestilha Nós focamos para um festival que já aconteceu, né? Que foi o nosso festival Nosso que é de Mossoró Que é de nossa autoria Mas é de Mossoró também Que quando a prefeitura assume o cachê, né? Ela tem uma responsabilidade E a gente tem uma responsabilidade muito grande De dar o melhor retorno possível E eu acho que foi atendido Eu já tenho informações da prefeitura Já tenho elogios E eu agradeço muito E fico muito feliz Elogios merecidos Da Secretaria de Cultura E com certeza do prefeito também Secretaria representada por Igor Porque eu não sei o sobrenome de Igor Né? Igor? Igor Ferradaz Igor Ferradaz, né? Então ele conversou Disse assim, me desculpa não ter passado por aí Mas teve uma equipe aí Avaliando o projeto E realmente os elogios, né? As referências são 100% positivas Então isso A gente fica regozijado E a gente fica Aliviado Porque dá trabalho Deu certo Às vezes no projeto Você luta muito e não dá certo Acontece alguma coisa grave, né? Que tira o brilho Mas não é o caso Então os cantadores Eu quero agradecer Pela pontualidade Né? Não houve 100% de pontualidade Tanto os cantadores Que compensaram Concorreram, né? De quarto Ao primeiro lugar Como os cantadores Que como eu Cantaram Especial, né? Assim, passa por Cris de condição julgadora E os cantadores Tiveram a segunda A seguinte Classificação Começando aqui Na ordem decrescente Filipe Pereira E Elano Moreira Foram em quarto lugar Ressaltando São quatro duplas Dessas quatro Qualquer dupla Que ficar em primeiro lugar Não é novidade É só uma questão De momento Que você não está bem Naquele momento Dá um top E já faz diferença Né? E aí vem Em terceiro lugar A dupla brilhante Também Como filho de Elano A dupla composta Por João Lourenço Hipólito Moura João Lourenço Paraibano De Pilar Hipólito Moura Piauiense Os dois radicados No 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 Pernambuco Né? Precisamente em Caruaru Aí tivemos Daniel Olímpio E O poeta Edivaldo Zuzu Também um show Essa dupla Que veio Um de Gravatá E a idade De A cidade De Não sei se é Lagoa de Caenga Né? A cidade Do poeta Edivaldo Zuzu Antônio Lisboa Essa dupla foi excelente Antônio Lisboa E Edmilson Ferreira Edmilson Piauiense Antônio Lisboa Norte Rio Grandense Mas radicado É No Recife Né? Poeta brilhante E a comissão resolveu Dar o primeiro lugar Eu acredito muito Que a comissão acertou Porque composta Por grandes jogadores João Lídio Participou na primeira noite Com André Santos E com Amílio Pereira Né? Não, foi Aliás Primeira noite Foram os jogadores Damião Amílio Pereira E André Santos E João Lídio Aí André Santos Presidiu Aí João Lídio Presidiu A mesa André Santos jogou Na segunda Tivemos Zé Teles Raimundo Sobrinho E André Santos Né? E os três foram Presidentes ao mesmo tempo Porque Julgaram Somaram os pontos Né? E eu anunciei o resultado Quero agradecer Ao público Primeira noite Um bom público Na segunda noite O público dobrou No mínimo Grande público Considerando Que é cultura de raiz Que a gente sabe Que não tem público enorme É aquela pessoa Que tem mais Que estuda A cultura de raiz Que gosta Que aplaude Que preserva As tradições populares Então É isso Eu posso até ser Um pouco suspeito Porque eu gosto muito Do meu projeto Mas eu estou dizendo O que vi O que avaliei E o que as pessoas comentam E o comprobatório Disso aí É a própria TV Câmara Mossoró Que mandou uma equipe Para Trazer as imagens E a gente aqui Repassa Para o público Então fiquemos agora Com essas imagens Muito bem feitas Pela equipe competente Da TV Câmara Mossoró Na fumaça Da fogueira Alguém sente Essa fumaça Num palco O artista Canta Num bote Que tem cachaça E o servo E o servo passa Tão rápido Que ninguém vê Quando passa Minutos O vigésimo Primeiro festival De repentistas Na verdade A partir do momento Você vai organizando Ele já vem acontecendo Mas na sua prática Com a prática artística Com a prática Do repente Do improviso A gente acredita Que vai fazer Mais um festival Com muito sucesso E nós teremos Hoje Seis duplos De repentistas Do melhor Gabarito possível Da melhor Qualidade Possível Poética E temos Certeza Do show Que esses Repentistas Vão proporcionar Ao público Esse projeto Foi habilitado Pelo edital Da Prefeitura De cultura E nós Preenchemos Todos os requisitos Prefeitura Fez sua parte Contratando E ficamos Muito felizes E agora Cabe a nós Dar o retorno Qual será esse retorno? Fazer um evento Bonito De muita qualidade Também Não só de beleza Não Estética Mas de muita Qualidade poética Nós vivemos Na mesma resistência E você Sempre vivia Do meu lado Mas agora Me sinto Separado E o meu corpo Me cobra Mais prudência Eu que agora Fiquei sem paciência Não serei do hospital Um paciente Você vai prosseguir A vida em frente E eu retorno Para a vida De rapaz Pelo visto Você não volta mais Doutor Doutor Meu limite De insistência Como é que justifica O nordeste Sem o forró original Sem o repente Sem corrida de jegue Por exemplo E sem outras atividades Sem a vaquejada Até a vaquejada Quiseram acabar Mas chegaram A consenso Que não é pra se acabar É cultura do povo Fazer com que o boi Se penalize Bem menos Eles fizeram E o repente A gente aqui também Não é só a expressão Do repente Eles vão defender Ou desenvolver Temáticas Que são de interesse social São da educação Aí cantam também A saudade Temáticas diversas A violência Temas que tem relação Com a droga Cantando no sentido De educar as pessoas Mais anuíche gostoso E pouca gente Dando ouvido Para as histórias De trancor Você mesmo Já foi Minha senhora Eu lhe dei Meu amor Você não quis Foi embora Pensando em ser feliz Então fique Aonde você mora Já pedi pra voltar Até agora Mas eu estou Pensando diferente Estou agora Mostrando De valente De você Eu jamais Irei atrás E pelo visto Você não volta mais Esgotou Meu limite De insistência Bom, eu sou do Rio Grande do Norte E de Mossoró Então eu tenho as experiências aqui Desde os anos 80 e pouco Com os festivais de Mossoró Feito pela Casa do Cantador E nos últimos 21 anos Feito aqui Dentro do Mossoró Cidade de Junina Então é uma experiência Muito interessante Até porque nós temos Muitas festas grandes De São João No Brasil todo E Mossoró É uma das poucas cidades Que tem um evento De cantoria De repente Um palco Por repente Dois dias Com bons cantadores De todo o Brasil Você tem aqui hoje Cantadores do Pernambuco Do Rio Grande do Norte Da Paraíba Do Piauí Todo mundo se apresentando No palco Do Mossoró Cidade de Junina Que é direcionado Por repente Eu digo que repente É um dom que você tem Acrescido de muito trabalho De técnica De uma certa bagagem Que o cantador tem que ter E muito exercício Sem isso O cara fica um cantador médio Ou às vezes Nem vai muito longe É verdade Primeiro precisa ter O dom de repente O dom de fazer de repente Fazer de improviso Depois vem o conhecimento Que vai aumentando A capacidade do cantador De ver se já Tem que estar atualizado Exatamente por isso A gente enfrenta Por exemplo Uma plateia De 500 pessoas E o repente Como a gente canta da hora O público participa Dando os assuntos O mote Que a gente pode cantar Durante as nossas apresentações Então do jeito Que você tem que estar atualizado Para falar sobre saudade Você deve estar atualizado Para falar sobre a política Do Brasil Ou até do exterior Vem o dom De rimar E você vai adquirindo Bagagem Na estrada da vida Se aperfeiçoando Tem gente que costuma Ver os festivais E tem gente que vem Pela primeira vez O nosso intuito É sempre arrastar Mais gente Para os festivais E está em Mossoró É muito bom Muito gratificante Uma cidade Que tem uma tradição Cultural muito grande Já promoveu Diversos festivais Eu já estive aqui Com Lisboa E com outros Por 5, 6 vezes Ou mais E a tradição De Mossoró É muito grande Em trazer aqui Os maiores cantadores Do Brasil Que a gente chama De a nata da cantoria Para mim é o máximo É você ter um polo Ainda mais Receber uma honra De um homem dessa Cantadores, parentes meus Conhecidos meus De mesmo ramos meus Eles vão fazer O que eu faço Parado Eles vão fazer correndo Com você e o meu salário Vou gastar com amigo E com parente Não vou mais lhe dar Nem para seu pente Sua roupa O fogão E o seu gás E pelo visto Você não volta mais Esgotou meu limite De insistência E o julgamento De um festival Certo É o maior atrativo Que é o desafio Cantoria sem desafio Pode perder o sentido de ser Então a gente Agradece essa cobertura Da TV Câmara Com que a gente É bem familiarizado Onde nós fazemos Cantoria nordestina Com aquela assistência De Ara De Bob De Wilson Nós lidamos com a cantoria Há mais de 30 anos Qual é o nosso objetivo Sempre difundir Porque difundindo É que a gente fortalece E fortalecendo É que a gente preserva Essa cultura de raiz Pois é Essas imagens Elas ficarão para a história De um grande festival Um dos grandes Mas acho que o maior de todos Foi o 21º Acontecido Quinta E sexta Próxima passado Ou seja 15 e 16 de junho Desse de junho Agradecemos Mais uma vez Você viu Ao público Que esteve presente A todos A todo apoio Ao prefeito Alisson Que nos contratou Nosso projeto Foi habilitado Mas ele fez a parte dele Então nossa gratidão Também Por estar valorizando A cultura de raiz E especificamente O repente Além de outras manifestações Da cultura popular Abraço grande A todos Você que está aí em casa E nós Nos encontraremos No próximo Programa No próximo . . . .